O exercício proposto 3 diz o seguinte Num determinado país, a população feminina representa 51% da população total Sabendo que a idade média, média aritmética das idades, da população feminina é de 38 anos e a da masculina é de 36 anos, qual é a idade média da população? Bom, o primeiro dado que ele te dá é que a população feminina representa 51% da população total Então, seja A o número de mulheres na população Número de mulheres E seja B o número de homens Para a gente organizar melhor, seja X a soma das idades das mulheres E Y a soma das idades dos homens A primeira informação que ele te dá é que as mulheres correspondem a 51% do total de habitantes Seja T Seja T, A mais B, o total de pessoas Ora, ele diz que o número de mulheres Ele diz que as mulheres são 51% do total Então, significa dizer que A, que é o número de mulheres, dividido por T É igual a 0,51 Ou seja, o número de mulheres está para o total, assim como 51 está para 100 Então, você pode concluir aqui Que o número de mulheres é igual a 0,51 Vezes o total de habitantes Da mesma forma, o número de homens está para o total Mas se as mulheres são 51%, então os homens são 49% E a gente pode dizer que B É igual a 0,49 Vezes T Beleza até aqui? Alguma dúvida? Eu acho que não Bom, ele dá a média das idades das mulheres Não dá a média aritmética das idades das mulheres? Sim, ele dá E o que seria a média aritmética das idades das mulheres? Olha, seria a soma das idades das mulheres Dividida pela quantidade de mulheres Que no caso é A No caso, essa média é de 38 anos Então, nós temos que o X é igual a 38A Da mesma forma, ele dá a média das idades dos homens Que é a soma das idades dos homens Dividida pela quantidade de homens Então, é Y sobre B Ele dá que isso é 36 Então, o nosso Y é igual a 36B E daí, professor? Ele pede a média das idades da população inteira Então, para a população inteira A gente vai ter A soma das idades de todo mundo Ou seja, X mais Y Dividido pelo total de pessoas Certo? Então, a soma das idades das mulheres Mais a soma das idades dos homens Dividido pelo total de pessoas Eu vou ter a média de idades da população Só que esse X É 38A Só que o A É 0,51T Mais O Y O Y é 36B Só que o B É 0,49T Tudo isso dividido por T Esse T Pode se cancelar Porque ele tem Ele aparece nessa parcela E aparece nessa parcela Então, eu posso colocar ele em evidência Em cima E dividir com esse T Que tem aqui embaixo Então, eu cancelo só o T No final das contas Basta multiplicar 38 por 0,51 E somar o resultado disso Com 36 vezes 0,49 Você acaba encontrando que A média das idades da população inteira É de 37,02 anos Essa é a média das idades da população É por isso que o item correto É o item E Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Qualquer dúvida, utilize a seção dos comentários A gente fica por aqui Um abraço e até a próxima Tchau!